Quem acompanha meu canal sabe que o gigantismo no mundo do balão começou em 1982 lá no Rio de Janeiro, logo após a soltura do pião de 40 metros da turma do Caxambi de um campo na favela da Mangueira. E dali pra frente começou o desafio dos baloeiros em conseguir mandar aos céus balões cada vez maiores e muito mais complexos. Mas antes disso tudo temos um balão bem maior que o conhecido pião verde palha da turma da rua Miguel Ângelo, que pouca gente sabe que ele existiu. E isso em 20 segundos você vai conhecer tudinho no Papo de Balão. Fala amigos da arte! Hoje chegamos ao centésimo Papo de Balão. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por me acompanhar nesses quase dois anos de um projeto que tá muito trabalho pra fazer. Mas também me traz muito orgulho e satisfação, pois eu faço o que eu gosto, que é contar histórias, e de continuar lutando pra manter o legado de tanta gente que foi importante para que o balão seja como conhecemos hoje. Muito obrigado! Obrigado você! Não, não. Obrigado você, meu compadre. Mesmo com a imensa evolução do balão moderno na década de 1970, quando surgiu novas técnicas, muitos materiais e até mesmo formas de soltar os balões, ainda encontrávamos muitos baloeiros que não seguiam os padrões, digamos assim, que a maioria das turmas recém-criadas na Cidade Maravilhosa seguiam. E um deles é o Davi de Guadalupe. Davi era literalmente da velha guarda. Ele veio daquela geração de apaixonados por balões marias pretas desde os anos 1950, e ficou muito conhecido por seus imensos eppelins, e claro, pelo balão da bananeira. Desde que se mudou para o bairro de Deodoro, na divisa de Guadalupe e na zona oeste do Rio de Janeiro, ele começou a fazer seus eppelins praticamente sozinho. Por ter uma vida bem simples e ganhar pouco como carpinteiro e eletricista, Davi não tinha condições de comprar materiais de qualidade para seus balões. Como ele gostava de fazer balões somente grandes, sempre fazia com sacos de cimento emendados, o que sabemos que é um papel bem forte e resistente. Ele trabalhava em muitas obras, e também pedia para vários amigos guardarem os sacos quando faziam algum tipo de reforma nas suas casas. Desta forma, ele reunia milhares durante todo o ano para poder fazer os seus balões e soltá-los quando chegavam as festas juninas. Além dos sacos de cimento que recolhia nas obras que trabalhava e de amigos, ele também tinha uma grande amizade com o filho do dono de uma enorme granja na rua Moraes Pinheiro, lá mesmo em Guadalupe, que também guardava muitos sacos de ração, que na época eram feitos com o mesmo papel dos sacos de cimento, que é o craft. Em 1975, ele já tinha amizade e ajuda de muitos amigos como o Edson de Guadalupe, o seu irmão Nelson e o Jurandir, o amiguinho beleza, que vinha lá do Caxambi ajudar os amigos com as suas aventuras. E foi através de um conselho do Nelson que o Davi decidiu deixar seus ebelins de lado e fazer um tangerina, que era o balão do momento no Rio de Janeiro. E claro que ele não seria pequeno, né? Ele decidiu fazer um balão de 38 metros, um de 19 folhas. O maior balão de papel do mundo até então foi feito por ele praticamente sozinho no quintal da sua casa, no chão mesmo e sem cones, pois ele ainda não conhecia essa técnica tão prática para fazer balões de grande porte. O quintal da casa dele era bem grande, o suficiente para emendar as folhas, fazer as mantas, cortar e fechar o balão, que no fim de cada jornada ficava num canto coberto com lonas e plásticos. Depois de meses, ele ficou pronto e a ideia original era de soltá-lo com cinco gaiolas de foguetes que seriam cedidos pelo Edson. Mas quando estavam começando a pensar nisso, receberam a visita de um amigo, o Cidário, que era paraquedista do exército e gostava de balões. Ao ver aquele imenso balão dos seus amigos, ele teve a sensacional ideia de sugerir a eles que se tirassem os fogos, ele toparia subir com um balão e lá de cima pularia de paraquedas. Caralho, é sério? É claro que eles toparam. E no dia da soltura, 7 de novembro de 1976, quando eles estavam preparando tudo e já iam até encher o balão, o irmão do Cidário, que também era militar, apareceu e disse bem claro e em alto bom tom, se o irmão dele fosse subir e fazer realmente essa loucura, ele ia prender todo mundo e levar o balão para a delegacia. FUDEU DE VEZ! Era a época de regime militar, né? E obviamente não era uma boa ideia ter problemas com algum oficial. E para ajudar, começou a ventar. Aí eles cancelaram a soltura, deixaram o balão lá no canto do campo com a molecada tomando conta e foram para casa. Depois do almoço, o vento parou e eles decidiram retornar ao campo da jaqueira, que era bem pertinho, para soltar o balão. Como o Cidário não iria subir com o gigante, eles tinham que colocar algo embaixo como lastro, para que o balão não subisse capotando. Aí o amigo teve uma genial ideia de pegar um dos diversos pés de bananeiras que estavam cortados e jogados no canto do campo e pendurar embaixo. Foi aí que surgiu o lendário balão da bananeira. E aí 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 Ele subiu, foi embora lá para os lados das refinárias de Duque de Caxias. Um monte de gente foi atrás, um monte de gente foi atrás, mas o perderam com o cair da noite. E até hoje ninguém sabe onde ia aquele monstro de papel e a sua inusitada bananeira caíram. Pouco depois dessa incrível e histórica façanha, muita gente falava do balão e queria conhecer o doido do Davi. E entre eles o Alceu, que era um baloeiro de Campo Grande que trabalhava como fiscal aduaneiro. Em uma visita ao Edson que vendia fogos na época, o Alceu disse que tinha muita vontade de ver os balões do Davi, pois só os tinha visto por fotos. E depois de saber através do próprio Edson que ele tinha parado de fazer por não ter condições de comprar papel e que a granja que era sua principal fonte tinha fechado, o Alceu perguntou se era o mesmo papel que utilizavam em sacos de embalagens de milho. E com a confirmação do Edson, ele disse que tinha como conseguir facilmente uma bobina de craft, que era o mesmo papel que o Davi utilizava. E dias depois eles foram até a Fubá Granfino, uma grande indústria da região. Ele pediu para a direção da empresa uma bobina e dias depois ela foi entregue na casa do Moacir, que era vizinho do Davi. Com o papel na mão, o doido do Davi não pensou duas vezes e como teve um grande sucesso com 19 folhas, Desta vez ele decidiu fazer o maior, só um pouquinho maior, um 30 folhas. Como disse o Davi era um cara bem humilde, mas tinha um problema, ele tomava umas biritas. Praticamente todas as vezes que ele tomava umas, ele mudava completamente de personalidade. E muitas vezes era estúpido e maltratava as pessoas, principalmente os seus amigos, que como vimos, eram os principais fornecedores de materiais para ele fazer seus imensos balões. Eu não estou acreditando, sabia? Com isso eles começaram a se afastar e ele acabou ficando literalmente sozinho. Mesmo terminando de fazer o balão, praticamente não tinha mais ninguém para ajudá-lo, nem para fazer a aranha da bucha e colar aquela imensa boca no balão. Mesmo assim ele seguiu e foi soltá-lo na manhã do domingo, 30 de dezembro de 1979, no mesmo campo da jaqueira que ficava do lado da casa dele. E assim como o monstro da bananeira, sua bucha era uma imensa bola de algodão embebida com muitos litros de queruzene. Como sabemos, ele não tinha grana para investir em seus balões, portanto pensar em fogos era praticamente impossível. E em vez de uma bananeira, desta vez o imenso balão de 60 metros levaria uma carcaça de um fusca velho que estava jogada lá na rua mesmo. E eu acredito que o dono autorizou, né? Mesmo com uma multidão, praticamente o bairro todo assistindo a soltura, como não tinha muitos baloeiros para ajudá-lo, não deu nada certo. O balão começou a ser inflado, mas rasgou em vários lugares, ele nem chegou a ficar de pé. Até tentaram remendar, mas não teve jeito. Os danos foram muito graves e a soltura foi cancelada. Dias depois, muito frustrado e chateado por tudo que aconteceu, ele acabou vendendo aquele monte de papel com cerca de 400 quilos para o ferro velho e nunca mais fez um balão gigante. O humilde Davi, sem dúvidas, jamais imaginaria que as suas aventuras malucas entrariam para a história. Ele sabia, claro, que seus balões chamavam a atenção e eram muito comentados, mas tenho certeza que além dos imensos epelins e do lendário balão da bananeira, ele sempre será lembrado por fazer o primeiro balão moderno gigante da história, feito batido somente 11 anos depois, com o lendário peão de 70 metros da unida do Jabur, a turma do nosso inesquecível Paulinho Carrapato. É isso, meus amigos. Se você gostou, já deixa o like no vídeo e se não for inscrito, se inscreva no canal para você não perder nada, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo com mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!